E aí Não, não! O que é a bapela? Fale o bagelon! É que aqui, não é, Mungi? Não! O que é a bapela? Aê, ele tá aqui, Rafa, é a minha chave que eu não cheguei aqui? Não, que eu não sei, não é? Não, Mungi, o que eu não vou passar com ele? Não, que eu não vou passar com ele. O que eu não estou com produce? Não! Ap ל� que eu não vou passar aqui pra cá? Vão! Vão! Aê, Matheus! Mãe! Aê, eu nãohtei,게увøceu sua família... ... ... ... ... ... ... ... o 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